E trazendo dicas de moda e de saúde. Espero que vocês venham a gostar, porque cada vez a gente procura caprichar mais no programa para vocês. Se inscreva no canal. 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 E não encontrei pronta Você pode fazer um colete Pode fazer ela de manga comprida É uma veste leg Se quiser pode usar ela somente com bota Isso para quem é mais nova Claro Mas olha, vocês viram a mistura que eu fiz De dois fios Que é uma coisa que eu gosto de fazer muito Eu gosto de criar peças diferentes Olha aqui Vocês estão vendo que chique ficou A linha era uma Eu misturei simplesmente essa aqui junto Que não vai me custar a peça muito cara Porque usando dois fios Eu uso agulha mais grossa Eu coloco menos ponto E vai sair o preço Se você fosse comprar tudo Para fazer dessa aqui Era isso que hoje eu queria falar para vocês Vocês passem na loja Morelli, gente E tentem olhar Nem que for por uma curiosidade O que tem ali de promoção Que compensa Sem contar os fios que não estão em promoção também É facinho fazer uma peça Principalmente essa aqui Que é tudo ponto meia Porque o nosso inverno parece estar na porta Se ele não esquenta durante a tarde Mas à noite a gente usa Principalmente quem costuma sair à noite Então Programa contemporânea Da TV Brusque Está agora chegando ao final Que eu não queria Mas infelizmente eu tenho que sair Hoje com essas dicas Para vocês Então não esqueça Eu sempre estarei dando uma dica de tricô E se alguém tiver alguma dúvida Ou quiser fazer alguma pergunta Podem ligar para o meu telefone Não tem problema E até hoje eu estou aguardando alguém Que fez alguma peça No programa Passo a passo E traga até aqui para mim Não precisa ter vergonha Vocês não quiserem aparecer Não vão aparecer Vão conversar apenas comigo O meu telefone 3354-1385 Ou me procurem na loja Morelli Para vocês agora Meus queridos Eu vou encerrar o meu programa de hoje Com o brilho desta peça maravilhosa Tá? Lindo Que eu aguardo vocês fazerem uma visita Para a gente poder fazer uns looks diferentes Para vocês Tá? Meus telespectadores Ao qual eu tenho recebido E muito feliz Vários elogios do meu programa Das pessoas que assistem Agradeço a todas Mando um abraço a todos Que estão me ouvindo E vendo o programa contemporânea Na TV Brusque Para todos vocês Um grande abraço E fiquem com Deus Agradeço a todos 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 Legenda Adriana Zanotto